Onde a gente vai hoje? Nós estamos indo agora no teatro pra vocês queiam rude. Primeiro título do Corinthians, fui eu que dei no talo, é na goela. E o ano passado também, né? Até porque vocês tudo fizeram faculdade, né? Estão tudo pobres, eu sou burro e tô rico pra caramba. Pô, por isso que eu não vou no show de humor. Porque os humorismos ficam chamando no palco, né? O Rafael Gentili, o Danilo Bastos, não cai não, porra. Mais palmas pro meu irmão, né? Até porque o Veloso fala pra caramba no meu problema, capelo de boneca, ele era treinador de Itapira, e agora é meu comentarismo, né? Eu não era. Certificadas, ele é a São Sandra, né? Como é a Sandra, é o quê? Santa Sandra, maravilhoso. Sandra Ferreira. A bundinha, ela é super bonita, a bundinha. Na verdade, quando foi o primeiro jogo, tava 1x0, o Rodriguinho fez o gol, minuto e meia. Aí eu não queria...